Bem-vindos ao podcast da Igreja da Família em Orlando. Nós te entregamos sempre um conteúdo inspirador para o seu crescimento espiritual. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Igreja da Família. E hoje eu tenho a alegria de conversar com um pastor que tem se destacado aí, porque se você nunca viu ele pregar, eu vou dizer pra você, você vai querer ver depois desse podcast. Hoje eu tenho a alegria de conversar com o pastor Rafael Abdala. Pastor, obrigado pela tua presença. Eu preciso te dizer que eu tô, assim, encantada com a tua maneira de ensinar. E principalmente porque eu fiquei chocada que tu não lê a Bíblia. Tu decora a Bíblia na tua cabeça. Tu sabe a Bíblia inteira na tua cabeça, gente. E não é assim, ele sabe a Bíblia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele sabe, segundo a Reis, ele sabe coisas assim. Como é que começou isso? Sempre foi bom de decorar ou de tanto ler a Bíblia, de tanto pregar que aquilo foi natural? Então, eu tenho alguma facilidade com textos. Por exemplo, a minha memória geográfica é terrível. Se você me soltar em qualquer lugar aqui de Orlando, eu não chego onde eu tenho que chegar. Minha memória geográfica é péssima. Minha memória textual, ela é um pouco melhor. Então, assim, eu leio uma página, você pode me perguntar daqui a alguns anos, eu vou lembrar o que tá naquela página ali. Os textos é realmente por essa predisposição de facilidade de gravar, de decorar e também pela dinâmica de ir pregando e você vai assimilando, vai lendo e vai assimilando mais. Mas não é um decorar no sentido de memória fotográfica, não é isso. Se eu entender aquilo, eu vou lembrar. Agora, se eu ler uma página que eu não entenda, aí eu não vou lembrar nunca. E sempre foi assim ou foi depois? Não, sempre foi assim, sempre foi assim. Eu preciso entender. Quem tem uma memória fotográfica, tem gente que tem isso. Ele olha pra aquela página e ele vai lembrar daquela página independente do que for. Eu lembro daquela página, mas não é independente do que for. Eu preciso ter entendido o que tá ali. Porque no Retiro de Líderes, tu tava lendo lá Segunda Reis, e eu tava lendo, mas tu não tava lendo, tu tava falando. E eu olhei pra trás e pensei, será que tem alguma televisão dando versículo ali? Porque eu achei muito, muito incrível assim. É porque eu entendi o texto. E a partir do momento que eu entendi o texto, aí eu não vou esquecer. Vou olhar pra aquela página, vou lembrar daquela página. Mas se eu não entender, já era. Pastor, 28 anos, pastor de uma igreja de 2 mil membros. Como que foi isso? Como que começou o teu ministério? Os 2 mil membros eu vou receber profeticamente. A gente chega lá, não temos 2 mil ainda não. A gente tem até uma frequência que chega quase nisso. A nossa cidade, Guarapari, ela tem 120 mil habitantes. Talvez não ser um condomínio aqui em Orlando. Sim. Uma cidade pequena. O meu estado tem 4,2 milhões de habitantes. Então é um estado pequeno. Quando eu assumi a igreja, já era, nos parâmetros da nossa cidade, uma igreja grande. Tinha, no hall que me apresentaram, 600 nomes. Nós chegamos agora, após 5 anos, a 1.200 membros. Nós temos uma frequência semanal que pode sim chegar aos 2 mil. Membros mesmo, são 1.200. Mas pra uma cidade de 120 mil habitantes, é 1% da cidade. Isso é muito bom. Nós queremos chegar a 5% e depois a 10%. Tem uma ousadia muito grande, mas é o que a gente espera em Deus, não pelo nosso trabalho, né? Mas pela graça do Senhor. Eu tinha 23 anos quando eu assumi a igreja lá. Era solteiro, assumi a igreja em 17 de março, casei em 8 de setembro. Então foi uma loucura, né? Tinha 23 anos, mas a igreja me convidou. Eu entendi de Deus esse sinal de aprovação, de pode ir que eu tô contigo. E completo agora, semana que vem, né? Pra quem vai ouvir o podcast em qualquer momento, em 17 de março de 2023. Complete 5 anos de pastor titular dessa igreja, que é a minha igreja. Ali eu fui batizado, ali eu casei, ali eu tive os meus passos na fé, ali eu sepultei o meu pai, meu pai já falecido. Então, é a igreja que faz parte da minha vida, a PIB de Guarapari. E tu veio de uma família cristã ou tu se converteu depois? Não vim, eu fui o primeiro a me converter lá em casa. O que que acontece? Meu pai não era crente, minha mãe também não, meu avô, minha avó, ninguém. A pessoa mais próxima da minha família, que conhecia o evangelho, era a irmã da minha bisavó. Então, a minha tia Bisa, tia Adília. Eu fui passar férias com ela na roça. E ela me levou na igreja batista de Celina, pra uma EBF, Escola Bíblica de Férias. E ali depois de uma aula de flauta, eu tinha 8 anos, eu tomei a minha decisão por Jesus. Quando eu voltei pra Guarapari, ninguém entendia esse negócio de igreja lá em casa. O meu pai tinha uma deficiência física muito grave. A gente fala tetraplegia pra encurtar a história. Ele era distônico muscular. Ele não tinha controle motor nenhum, mas ele sentia dor, não perdeu a sensibilidade. Então, ele não podia me levar à igreja, as outras pessoas não entendiam isso. A tia Adília vinha de Celina pra Guarapari, aos domingos me levar. Celina pra Guarapari, nesse tempo, a tia Adília já tinha quase 80 anos. São três horas dirigindo. E não são as estradas aqui da Flórida. São as estradas do Brasil. E a tia Adília vinha três horas dirigindo. Me levava na igreja onde hoje eu sou pastor. Eu ia pra Escola Bíblica Dominical. Titia me acompanhava, almoçava com a gente e voltava três horas pra Celina, porque à noite ela tinha compromisso na igreja dela. Isso ela fez durante meses. Até que eu fiz amizade na igreja. E apesar de novinho, algumas famílias meio que me adotaram. Irmãos e queridos me buscavam em casa. Depois eu me tornei adolescente. Agora parei a cidade tranquila, assim, eu ia e voltava sozinho. Mas a tia Adília fez durante meses isso. Três horas de carro pra ir, três horas de carro pra voltar com quase 80 anos. De vez em quando a gente prega sobre discipulado. E talvez discipulado é isso, né? É você pagar um preço. Tia Adília não teve filhos. Ela optou por não casar. E me considero um filho na fé dela. E ela é viva ainda? Faleceu sobre os nossos cuidados. Deus nos deu essa graça de cuidar dela no final da vida. Ela foi passar uns dias com a gente, lá em casa, e passou mal. Passou mal, virou uma internação, virou uma infecção generalizada, virou UTI, virou falecimento. E é interessante que ela ficou num hospital em Vila Velha, que é uma cidade vizinha. E todos os dias eu ia à Vila Velha na UTI. Ela já estava em coma? A medicina vai dizer que vê, que vê, que não vê? Não sei. Eu sei que todos os dias eu fazia a trajetória Guarapari-Vila Velha pra vê-la. Uma distância bem menor do que ela fez por mim. Então eu conheci Jesus nesses termos. Minha conversão não foi na igreja onde eu sou pastor. Foi no interior, na Roça. Mas quando eu volto pra Guarapari, toda a minha trajetória é nessa igreja. Então eu assumo a igreja com 23 anos, mas eu já tenho um histórico ali desde antes da adolescência. E quando que a tua tia podia imaginar na mente dela as proporções ministeriais que tu tem tomado hoje? Deus tem te enviado... Imagina, hoje a gente tá pregando nos Estados Unidos, né? Por causa da obediência de uma mulher, do amor de uma mulher, do sacrifício. Tem um pastor aqui na igreja que ele conta que o avô dele era engraxate. E aí, eu não sei bem a história. Eu lembro que ele contou uma vez, eu fiquei tão impactada. E foi um pedaço de Bíblia que foi enrolado no sapato do vô. E ali o vô leu aquele pedaço de Bíblia e se converteu. E hoje ele é pastor aqui na igreja. Então, às vezes é uma coisa tão simples, né, pastor? E nem é tão simples, é extraordinária. Mas aparentemente não é um ministério... Se for pensar na tua tia, ela não teve assim... Nossa, pregou pra multidões. Foi uma grande, sei lá, missionária nas nações, etc. Mas ela levou todos os dias o sobrinho, todo domingo, na igreja. E buscou, e levou. E hoje tá aí o teu ministério tão relevante. Você sabe o que eu acho interessante nisso? Quando eu tinha 16 anos, a igreja de Guarapari me consagrou a diácono. É uma igreja tradicional, então geralmente o diácono é alguém mais experiente. Eu tinha 16, então o meu pastor teve essa visão. E a primeira ceia que eu fui servir como diácono foi na Páscoa. E nós temos uma tradição histórica na nossa igreja de que todo domingo de Páscoa, a ceia é 6 horas da manhã. A titia saiu de madrugada de Celina para que ela fosse a primeira pessoa a quem eu, como diácono, servisse a ceia. Faleceu sem me ver pastor. Eu não era pastor ainda, quando ela faleceu. Mas alguém que eu amo hoje, em honrosa memória, e alguém que eu sei que um dia eu vou encontrar no céu. Que coisa linda. A gente nunca sabe o que é o fruto de um discipulado, nem que seja de uma criança. Porque às vezes a gente pensa, ah, é só uma criança. Mas o Espírito Santo fala com as crianças também, né? O Espírito Santo encontra as crianças. E aí, pastor, tu fez o seminário, se tornou pastor. Como é que, quando que tu se deu conta, assim, eu quero ser pastor, é o meu sonho é ser pastor? Sim. Eu falei há pouco do meu pai, né? Nós passamos por algumas complicações na vida. O meu avô, pai do meu pai, ele era um homem de muitas posses. Ele era um homem rico. Mas ele não tinha o cristianismo na vida dele. Ele não tinha, assim, as melhores práticas, do seu ponto de vista. Não vou dizer de moral, porque o meu avô era um bom homem. Eu amo a memória dele. Mas ele não tinha o temor de Deus, vamos colocar assim. E ele faliu, quebrou. Era um homem muito rico e quebrou. E o meu pai, filho dele, tinha essa doença que eu falei. Meu pai não tinha movimento motor algum. Quando o meu avô era rico, qualquer tratamento que surgisse no mundo, ele enviava o meu pai. Então, na adolescência do meu pai, surgiu na Alemanha uma possibilidade de tratamento. Meu avô levou toda a equipe médica para a Alemanha. Nada funcionou. Meu avô faliu. Não devia ter falido. Alguém com um filho nessas condições devia ter tido mais cuidado. Mas não estou julgando, amo a memória do meu avô. O tenho em elevada estima. Mas o fato é que ele resolveu falir em 1994, o ano que eu nasci. Então, eu não conheci a parte rica da família. Eu já nasci num cenário de falta de recursos. Como diz o Gaúcho, não nasceu nas vacas gordas. Não nasci nas vacas gordas. Nasci nas vacas, nem magra. Na vaca morta. Então, eu convivi com a pobreza material. Não tenho problema nenhum com essa palavra. Fomos pobres. Não fomos miseráveis. Nunca passamos fome. Somos pobres. Só que essa pobreza material, ela se agregou à doença do meu pai. Então, a gente vivia com muito pouco e ainda administrava uma doença. A tal ponto de que, já na minha infância, não tinha condição de ter uma pessoa para cuidar dele. Então, eu passei a ser o cuidador. A minha avó, mãe dele, já uma senhora, não tinha condição. O que você tem que fazer com alguém nessa tetraplegia para facilitar aqui para os nossos espectadores? Você tem que levar o banheiro. Você tem que dar banho. Você tem que escovar dentes. Você tem que fazer tudo, absolutamente. A mente dele, maravilhosa. Inteligentíssima. Eu acho que essa memória eu puxei dele. Ele era apaixonado por futebol. Flamenguista. Se você perguntasse, pai, a escalação do Flamengo em 1980, ele ia falar para você. Uma cabeça extraordinária, mas o corpo não correspondia. Então, eu comecei a ser o cuidador dele. Então, esse foi o processo, assim, de amadurecimento da minha vida. Convivendo com essa escassez e cuidando. Minha primeira faculdade foi Direito. Fiz na Universidade Federal do meu estado. E não tinha condição de morar na capital, onde fica a Federal. E ia quatro e meia da manhã para estudar. Voltava, dava o almoço e um banho do meu pai. Ia trabalhar para pagar o meu transporte. Porque, senão, não ia dar. E ia, voltava. Quando voltava, cuidava do meu pai. Ia para a igreja, porque sempre servia em algum departamento. Quando eu chegava em casa e ia estudar, e quando eu abri o olho, assim, já era quatro e meia da manhã de novo. E esse foi o ciclo. Tenho memórias de chegando em casa e a minha avó, ela misturando lá uma polenta, angu, não sei quem está ouvindo de onde é. Polenta, angu, com está de tomate para a gente. E assim, e louvo a Deus, porque não quero fazer disso vitimismo, pelo contrário, Deus mandou muitos sinais de graça nesse meio tempo. Mas muitos sinais de graça. De modo que eu conto isso como testemunho de encorajamento e não como reclamação. Isso tudo acelerou o teu amadurecimento, né? É o que eu acredito. É o que eu acredito. Então, essa realidade, com o meu pai, essa condição da vida, na minha adolescência, a minha mãe voltou para a cidade dela, minha mãe é paraense, amo a minha mãe. Já separada do meu pai, continuou lá em casa, ajudando nos cuidados dele. Até que na minha adolescência, ela seguiu, voltou para a terra dela e, naturalmente, eu fiquei com o meu pai, ele precisava de mim. E visito a minha mãe todo ano, construí uma nova família, tenho os meus irmãozinhos, amo absurdamente. Então, foi esse cenário com o meu pai. E nisso, eu estou na faculdade de Direito e com aquela coisa na cabeça de que eu tenho que mudar de vida para dar um conforto para o meu pai. Então, comecei a trabalhar já no primeiro período nessa área, né? E já no meu segundo ou terceiro período, eu já ganhava o suficiente para colocar uma cuidadora de meio expediente. Que me aliviou um pouco para poder me dedicar mais aos estudos. As coisas foram melhorando, Deus foi abençoando. Daí a pouco, essa cuidadora virou para meio período mais um pouquinho e foi aliviando e tudo mais. Já no meados da faculdade de Direito e aquela coisa da obstinação de ser um advogado, de fazer um concurso, de mudar a realidade da vida do meu pai, da nossa família, eu começo a ouvir Deus falando, não é isso que eu tenho para você. Eu falei, Deus, mas você vai... Quatro e meia da manhã, pegar um transporte, trabalhar para ter como pagar o transporte, essa loucura e agora o senhor vai me dizer que não é isso que o senhor tem para mim, mas o senhor manda, né? Aí me matriculei no seminário, não larguei a faculdade. Fazia a faculdade de manhã, trabalhava à tarde e o seminário à noite, né? E cuidava do meu pai na parte que não era já a parte da cuidadora, aquela coisa toda, igreja, etc. Fui fazendo os dois. Me formei em Direito, mas ainda estava com o seminário pendente. Quando eu entendi de Deus claramente que é isso que eu tinha para mim, dentro do designio divino, o meu pastor vai para a igreja da capital. E a nossa igreja fica sem pastor. É quando eles olham para mim. É uma história longa, mas resumindo, eles me convidaram. E aí, eu não tinha formado ainda. E eles falaram, não, nós vamos consagrar você sem terminar o seminário. Então, eu fui consagrado sem terminar o seminário teológico. Aí, em 2018, eu assumo a igreja em março, me formo na universidade no meio do ano. Na verdade, a formatura foi no meio do ano, mas já tinha formado antes e ainda não tinha terminado o seminário. Mas fui consagrado pastor e comecei a trabalhar lá na igreja. Nesse ano de 2018, já convicto do chamado, já tendo obedecido, concluí a faculdade de Direito. Deus não me proibiu disso. Pelo menos, não entendi assim. Mas fiz e depois concluí o seminário teológico, lá no seminário batista do meu estado, Cetebes. O pastor Chimenez, que está aqui com vocês, foi diretor lá. Então, irmã, entrei no seminário, tal, assumi a igreja. Aí, deixa eu falar do ano de 2018. Assumi a igreja. Meu pai não pôde ir. Na verdade, final de 2017, fui consagrado ao ministério. Ainda não tinha a ver com a posse da igreja. Fui consagrado ao ministério. Tinha sido convidado pelo meu pastor para ir com ele para a Vitória, um homem que eu amo, meu pastor, uma das melhores pessoas que eu conheço. Meu pai não pôde ir. Março, assumo a igreja. Meu pai não pôde ir. Ele já estava traqueostomizado. Uma tráquea aqui. A codeína, que é o fármaco mais forte que a Anvisa, lá no Brasil, libera, já não controlava a musculatura dele. Ele tinha secreção, espasmos, assim. Ele não ficava mais sentado numa cadeira de roda. Por isso que ele não foi. No meio do ano, me formo na UFES. Deus me deu a graça de ser o orador da turma. Meu pai não estava lá. Não porque não quisesse. Não podia. Setembro, eu fui casar com a Ana. Já era noiva. Fui casar. Veio uma convicção em mim de que o meu pai tinha que ir no meu casamento. Que não existia possibilidade de outra de ele não ir. Chamei os médicos da igreja. Nesse tempo, parênteses, eu já era o pastor titular de uma igreja que, para os padrões do nosso estado, era uma igreja grande. Pela misericórdia de Deus, nesse tempo, eu já pude dar para o meu pai uma cuidadora full time, uma técnica de enfermagem, fisioterapeuta, todos os cuidados. De modo que, antes do meu pai falecer, uns meses antes, ele falou, meu filho, eu não imaginava que, antes de morrer, eu teria de volta o que um dia o seu avô me deu. Eu podia ter morrido ali, que eu ia morrer feliz. Eu. Pela satisfação de ter ouvido isso do meu pai. Aí me deu essa convicção, por ocasião do meu casamento, eu tenho que ir. Pois bem. Falei com os médicos. Pastor, ele não fica sentado numa cadeira de roda. A tráquio não para de expelir, faz barulho, ele se remexe. É o mesmo raciocínio de todos os eventos importantes, recentes da sua vida. Eu falei, eu não quero saber. Vamos arrumar uma UTI móvel e botar no meio da igreja, meu pai vai estar lá numa maca, não importa. Pastor, pensa direitinhos, pensa na sua noiva. Será que o dia mais importante da vida dela é com uma UTI no meio? Falei, então, é o seguinte. Eu falei com um dos médicos. Todos os médicos da igreja ajudaram. Registro aqui, doutor Marcelo, querido. Todos os médicos lá da nossa igreja, o Paulo, a Margarida, o Anabel, o Glaucio. E o Glaucio, que hoje é vice-presidente da nossa igreja, foi quem buscou o meu pai para ir. Porque eu falei, Glaucio, busca meu pai. E aí, irmã, foi um milagre. Meu pai passou a cerimônia inteira, sem expelir uma gota de secreção. Uau! Como nunca antes, na história recente dele, e como a ciência não consegue explicar, ele ficou relaxadinho. Ele precisava daquele momento também? Precisava. Com quem que eu entro no casamento? Tenho minha avó e tenho minha mãe. As duas eu amo. Uma, eu convivi mais, porque a minha mãe seguiu a vida dela, mas é minha mãe e amo. Falei, vou entrar empurrando a cadeira do meu pai. Eu não acredito que tu exista. Eu tenho a foto aqui. Dá para acessar? Aham, claro. Eu tenho a foto aqui. Que coisa linda, pastor. Eu entrei. E eu tenho essa foto aqui como testemunho. Eu quero que você repare, não sei se a gente consegue lançar na tela depois, que você repare o sorriso desse homem. Meu pai, já magrinho, já estava bem magrinho. Gente, e todo mundo emocionado, né? Todo mundo levantou, começou a aplaudir. Imagina o sorriso dele. O sorriso dele. A alegria que devia estar dentro da mente. A gente bota na edição. No vídeo. E assim, foi uma benção. Quando acabou a cerimônia, que ele voltou para casa, voltou tudo. Espasmo, secreção. Deus pincelou aquela hora e meia de cerimônia para ele. Isso eu estou em 8 de setembro de 2018. 11 de novembro de 2018, pouquíssimos meses depois, ele faleceu. Eu o batizei uma semana antes dele falecer. Ele já tinha entregue a vida a Jesus comigo, mas ele não tinha entendido o batismo. Mas ele disse que eu quero ser batizado. O batizei. Uma semana depois, ele faleceu. Aí eu lembro que eu escrevi na pastoral do informativo. A igreja fez um culto fúnebre. Meu povo lá chegou junto. Que no meu casamento, eu tinha o conduzido ao altar pela primeira vez. e que naquele dia eu estava fazendo pela última. Uau! Que foi o sepultamento dele. Então, foi um ciclo muito interessante. Conversando com um amigo meu, ele disse uma coisa que impactou demais a minha vida. Ele disse, eu sei porque no seu casamento, você recebeu essa convicção de Deus. porque as outras coisas foram muito importantes para a sua vida. Você formar em uma universidade foi importante. Você ser um orador de turma foi importante. Você ser pastor foi importante. Você assumir uma igreja foi importante. Mas nada disso é mais importante do que a família que você estava constituindo. Então, alguma coisa dentro de você disse, eu preciso da bênção do meu pai para a família que eu vou inaugurar. Eu não tinha pensado nisso. Foi um amigo querido meu que me orientou, me pastoreou nesse sentido. E eu tomo isso como verdade, que atraía essa bênção do meu pai para a minha família. E a Ana, minha esposa, que você conheceu, mesmo antes de a gente casar, a gente namorou um tempo. Ela da igreja também. O finalzinho da vida do meu pai, antes do ministério, ele já magrinho, eu ia com ele nos meus braços para o hospital público e não tinha onde dormir. A Ana levava a cadeira de praia para eu dormir do lado da maca do meu pai. E foi um ciclo, né, pastor? Quando tu casou, ele faleceu. Um ciclo. Encerrou um ciclo. Um ciclo. E começou um novo ciclo, que é o matrimônio. Meses depois, eu estava batizando a mãe dele, minha avó, com setenta e tantos anos. Minha mãe já, depois dos quarenta, entregou a vida para o Senhor Jesus. Aí começou assim. Então, a salvação, hoje eu posso dizer, eu e a minha casa... Pastor, tu acha que tu vai viver até os cem anos? Porque a Bíblia diz que quem honra pai e mãe tem vida longa na terra. Eu acho que tu vai viver até os cem anos. é o que eu estava pregando aqui, eu quero viver. Maranata, que o Senhor Jesus vem antes. Mas se na soberania dele não vier, eu quero viver bastante. Que coisa ali. Nossa, eu vou divulgar esse podcast para todo mundo. Todo mundo tem que ouvir isso. Eu acho que é... Eu como mãe, eu consigo imaginar a alegria, porque a gente se dedica tanto, a gente se sacrifica tanto pelos filhos. E ver um filho que se sacrifica e que honra tanto o seu pai, é emocionante. É uma coisa linda. Uma coisa que norteia o meu ministério é um momento que eu vivi com o meu pai no início da minha juventude, meados da minha adolescência. Isso para mim define não só a minha visão ministerial, mas definiu o meu caráter diante de Cristo. Eu sempre tirava um tempo, 40 minutos ou uma hora, para ir para o quarto dele bater papo. Ele ficava o dia todo deitado assistindo TV, então ele era um homem muito inteligente e muito informado. Então eu tirava esse tempo de qualidade com ele para bater papo. Só que era um tempo sacrificial, porque eu estava correndo atrás da vida e tinha essa agenda toda. Mas eu tirava esse tempo com ele naquele tempo. E ele não me pedia nada. Para um homem que necessita de tudo. Coçar o cabelo, ele precisava da gente. Quando eu botava o pré para fora do quarto dele, ele chamava, meu filho, eu quero água. Meu filho, coça o meu cabelo, meu filho, escova os meus dentes, meu filho, estou com calor, me dá um banho. E eu pensava, por que ele não me pede? Porque eu já estou saindo dali para fazer alguma coisa. Miserável homem que sou. pensei, por que ele não me pede enquanto eu estou ali? Aí um dia eu falei, pai, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu estou aqui batendo esse papo com o senhor, o senhor não me pede nada. Eu boto a pé para fora, o senhor sabe como a minha vida está corrida, para a gente vencer, pai. Por que a gente não faz um pacotão? Bate papo, escova a dente. Bate papo, uma aguinha. Bate papo, coça o cabelo. Bate papo, o que for. Ele me deu a resposta que doeu pelo tapa que ele nunca pôde me dar para me corrigir porque não mexi os braços. Ele falou, meu filho, o tempo que você passa aqui se relacionando comigo é tão bom que eu não quero estragar pedindo que você me sirva. Uau! O tempo que você passa aqui se relacionando comigo é tão bom que eu não quero estragar pedindo que você me sirva. Eu conto isso para você, eu lembro do olhar dele. Isso me doeu por muito tempo. Hoje, para mim, é um testemunho da graça de Deus porque o meu pai não era crente naquele tempo. Eu batizei uma semana antes dele morrer e ele estava me ensinando Jesus com Marta e Maria. É verdade. Meu filho, eu sou seu par, não sou seu patrão. Não vamos confundir as coisas. Só passa tempo comigo, só esteja na minha presença. Isso definiu o meu relacionamento com Deus. Eu fiz disso uma definição de ativismo. Ativismo, para mim, é serviço sem relacionamento. Serviço sem relacionamento. Isso está cheio nas nossas igrejas. gente que faz tudo por Deus, mas se encontrar Deus na rua não sabe o rosto dele. Gente que vê Deus como patrão. Gente que não leu quando Jesus disse eu não vos chamo mais de servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo vocês de amigos. O que eu recebi do meu pai eu estou fazendo vocês conhecerem. Então, assim, isso me doeu muito. Foi triste. mas passou e hoje eu lembro disso com a memória da graça porque no dia 11 de novembro faleceu ali não o meu patrão, não alguém para quem eu prestei um serviço. Foi meu amigo, né? É porque esse trabalho de fazer coisas para ele poderia ter sido uma enfermeira ou qualquer outra pessoa, mas o tempo de qualidade com ele tinha que ser tu. Exato. Pastor, e, nossa, eu poderia ficar aqui até amanhã ouvindo essa história, mas eu quero fazer uma pergunta agora que tem a ver mais com a parte ministerial, assim. Tu é um pastor tão jovem e toda a tua história com teu pai com certeza foi um acelerador na tua maturidade, né? Porque eu conheço homens de 23, 28 anos que são crianças ainda, né? Então, eu acredito que toda a tua trajetória de vida foi um acelerador desse processo. Mas vamos... Se tu estivesse agora com um jovem pastor, um moço lá de 23 anos que está assumindo uma igreja hoje, solteiro, o que que tu diria pra ele? Qual seria o conselho que tu daria pra ele? Ah, eu tenho alguns. Primeiro, depender de Deus. A auto-eficiência é uma arma capaz de matar um ministério. Depender de Deus. por nossa conta vai dar tudo errado. Seja eu lá com 23, pastoreando uma grande igreja, seja alguém com 80. Se é auto-suficiente, não precisa de Deus. Não precisa de Deus. Eu me lembro que numa das sabatinas, pro Ministério Pastoral, a comissão de sucessão lá da igreja, me perguntaram, você se sente pronto pra pastorear uma igreja com tanta gente? eu disse, é claro que não. E eu quero convidar vocês a duvidarem de qualquer um que esteja pronto, porque quem está pronto não precisa de Deus. A gente precisa dele justamente porque a gente não está pronto. E eu não estou pronto até hoje. Então, dependência de Deus é o top 1. Segundo aspecto, e isso já é da parte mais operacional, é nós não estamos inventando a roda. Ah, isso é ótimo. Tem gente que acha que depois de 2 mil anos na tradição cristã, hoje descobriu o jeito de fazer a igreja crescer. A tradição cristã é milenar, mas hoje o menino descobriu o jeito de fazer uma igreja crescer. Deus não unge métodos, Deus unge gente. Nós estamos atrás dos melhores métodos de crescimento, Deus está atrás das melhores pessoas. Então, nós não estamos inventando a roda. Isso seria uma dica já nessa parte operacional. É pregar o evangelho, proclamar as boas novas. O Espírito Santo não precisa de acessórios. O evangelho é o evangelho. Não é o evangelho mais alguém famoso. O evangelho mais um conjunto de marca. O evangelho mais um popstar gospel. Não, é o evangelho. O Espírito Santo não precisa de acessórios. Puro e simples. Puro e simples. Isso pra mim são as coisas que eu diria assim, sem medo de errar nesse aspecto pra um jovem pastor como eu. Nossa, adorei. Pastor, onde as pessoas te encontram? Eu quero encorajar você que está aí ouvindo esse podcast ou assistindo no YouTube. Coloca o nome do pastor Rafael Abdala nas redes sociais e segue ele porque nesse final de semana que a gente teve a honra de passar perto, né, aqui na igreja, eu aprendi tanto que eu fiz, assim, ministrações de uma hora que pareciam dez minutos. Então eu sugiro que você procure as ministrações do pastor Rafael Abdala, siga nas redes sociais. Como é que a galera te encontra? Tem YouTube? Só no Instagram? Ah, legal. Onde que a gente pode aprender um pouco mais do teu conteúdo? Eu tenho o Instagram lá, arroba rafael.abdala, rafael com ph e abdala com bemudo e dois L's. Vamos deixar aqui na tela para a pessoa. Deixa isso por conta dos meus pais, porque é assim, né? E tem o Facebook também, mas eu uso mais o Instagram. O Facebook está lá e eu publico o que está no Instagram. Canal do YouTube eu não tenho, mas tem o da minha igreja, onde tem todos os sermões. São três sermões novos por semana. Eu prego na quinta, no domingo de manhã e no domingo à noite, salvo quando eu estou de férias ou atendendo algum convite. Então, PIB.Guarapari. PIB de Primeira Igreja Batista. Não, PIB.Guarapari no YouTube tem lá. Três sermões novos por semana. Eu já vou maratonar. Que isso. Vou maratonar. Essa semana eu já vou aproveitar para aprender bastante. Pastor, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe esse tempo teu e da Ana aqui em Orlando. que vocês aproveitem muito e com certeza quando voltar para Orlando já sabe que tem que ter um lugar nessa agenda para vir aqui no podcast de novo. Porque eu poderia ficar, eu sempre digo que a gente tenta fazer o podcast aqui 30, 40 minutos, mas eu escuto podcast às vezes de duas, três horas, né? Eu escuto um pouco, daí eu paro, daí eu continuo e eu poderia fazer mais umas três horas de podcast contigo. Mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. Quando voltar para Orlando já está convidado para vir aqui de novo. agradeço essa oportunidade e encorajo todo mundo a seguir esse podcast e a estar junto dessa igreja maravilhosa aqui em Orlando. Em Orlando, tenho a igreja para você. Foi tão bom rever irmãos queridos aqui lá do Brasil e eu sei que vocês estão aqui de braços abertos para receber a comunidade brasileira aqui em Orlando. Obrigada, Deus te abençoe. E se você gostou desse podcast, aproveite essa oportunidade e mande para todo mundo, compartilhe nas suas redes sociais, não guarde esse conteúdo tão precioso só para você. Aproveite para usar a internet para a expansão também do reino de Deus. Um abraço e até semana que vem. E aí